Continuamos com o capítulo 7 de São Mateus, o qual nós leremos, nós não conseguiremos ler até o final dessa semana, porque nós temos a festa de São João Batista e depois a festa do Sagrado Coração de Jesus, mas leremos partes substanciosas do capítulo 7, que é o capítulo final do Sermão da Montanha, segundo São Mateus. E Jesus, depois de nos fazer dar um mergulho na interioridade e de nos mostrar como o Evangelho nos leva para uma sabedoria mais alta, uma sabedoria que nós devemos atingir no seu princípio mais elevado, Ele, mais uma vez, nos traz para a realidade. Ele diz, não julgueis e não sereis julgados. E Ele explica, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. E é muito importante nós entendermos bem o que Jesus está dizendo aqui. Porque, em primeiro lugar, Ele está dizendo, não julgueis, enquanto que o julgamento é uma certa estimativa da razão sobre aquilo que não é evidente. Então, nós, por exemplo, observamos uma série de indícios dos quais nós concluímos algo que não está dado naquelas premissas. isso é o que é julgamento para o Evangelho. Julgamento para o Evangelho não é a constatação de um fato. Então, por exemplo, uma pessoa está mentindo descaradamente. Você reconhecer que aquela pessoa está mentindo não é um julgamento. chega o marido, por exemplo, flagra a mulher em adultério. Aí, ele diz, que absurdo o que está acontecendo. Aí, ela fala, olha, não me julgue. Não tem sentido. Porque é uma constatação de um fato. Ele está vendo com os seus próprios olhos. É importante fazer essa distinção porque hoje em dia, com a nossa cultura da lamúria, então, tudo parece que é julgamento. Se você diz que o pecado é pecado, se você diz que o que está errado está errado, as pessoas imediatamente já se protegem para dizer, você está me julgando. Ah, espera aí. Quer dizer, aquilo que flagrantemente é errado e ruim se é dito como tal não passa de uma constatação. E a nossa inteligência não pode ser impedida de funcionar pelo politicamente correto, que se impõe sobre nós como uma espécie de mordaça. Você não pode ver com seus próprios olhos, você não pode escutar com seus próprios ouvidos, você tem que dizer as coisas segundo o filtro de um pensamento majoritário. ou que não é nem majoritário, mas que se impõe como, digamos assim, aquilo que é mais correto. Constatação é constatação. Por exemplo, se alguém está ensinando algo que é errado, aquilo é errado. Ora, aquela pessoa pode ter a melhor das intenções, aí é um outro assunto. uma pessoa pode fazer algo que é errado por uma fraqueza, aí é um outro assunto. Aí sim nós entramos no assunto do evangelho de hoje, naquilo que Jesus chama de julgamento, que é justamente essa estimativa. Nós não podemos medir a intenção das pessoas a partir de dados externos, porque inclusive há um adagio muito antigo que diz de internis neque eclésia iudicat. Daquilo que é interno, nem a igreja julga. Porque nós podemos errar. Quando nós avaliamos as pessoas, nós podemos errar. Uma pessoa pode fazer algo muito errado com a melhor das intenções, querendo fazer o melhor dos acertos. E quantas vezes isso não aconteceu conosco? Nós quisemos acertar, mas nós erramos. Ora, quando Jesus diz, com a medida com que medir, diz os outros, sereis medidos, isso deve servir para nós como algo sobre o que a gente reflita. Ou seja, assim como as pessoas podem cometer graves erros, com a melhor das intenções, e portanto, os erros que ela comete, que são objetivos, não podem me servir como desculpa para julgar as intenções dela, eu tenho que manter uma reserva sempre, porque existe um desnível, uma desproporção, um gap entre intenção e ação. Do mesmo jeito, eu posso cometer um grave erro com a melhor das intenções. Querendo acertar, querendo fazer o que é melhor, querendo fazer aquilo que é justo, eu posso errar. E é por isso que Jesus diz, por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? É uma linguagem muito interessante essa de Jesus, que inclusive é bem humorada, a gente não capta o humor, porque a gente soliniza muito os textos do Evangelho. Mas o que Jesus está utilizando aqui é um recurso retórico chamado de hipérbole. É como quando uma pessoa diz assim, por exemplo, nossa, fulano é tão desanimado, tem alma de gato. É uma coisa engraçada. Ou seja, você está utilizando um recurso retórico que é até engraçado, de tão exagerado que é, mas que mostra um fato que está ali de alguma maneira presente. essa afirmação de Jesus tem algo de jocosa. Ele está dizendo por que observas o cisco, o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave? Você tem uma trave. Então, imagina uma porta que tem uma trave. Você tem uma trave dentro do teu olho. Você não consegue enxergar a trave que está dentro do teu olho. o que Jesus está dizendo é que nós, muitas vezes, passamos por momentos na vida em que nós temos um condicionamento visual, uma espécie de doença na visão que nos faz enxergar as coisas de modo distorcido. Ou seja, assim como a língua bilhosa sente todas as coisas amargas, uma visão turva, enxerga turvamente todas as coisas. Mas essa distorção na visão ela não pode ser percebida por nós. Hoje nós temos instrumentos de análise hoje inclusive nós temos até espelho. Nos tempos de Jesus espelho não era a mesma coisa que nós temos hoje. Espelho era um metal. É como se você pegar uma bandeja e tentar fazê-la reluzir e se enxerga a sua imagem embaçada. Era muito difícil você ver a sua imagem nos tempos antigos. Quase ninguém via. Portanto, é muito difícil você ver a sua visão turva. Porque aquilo te condiciona. De tal modo que você já enxerga turvamente a tua própria visão turva. Como é que você vai fazer para sair desse impasse? Para conseguir, digamos assim, escapar desse labirinto na tua observação. Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E antes ele diz, por que não observas ou por que não estás atento, não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? o que que nos faz de alguma maneira percebermos que há alguma distorção na nossa visão? É justamente o fato de nós não termos certeza demais sobre aquilo que nós estamos fazendo. É nós guardarmos uma certa reserva crítica acerca de nós mesmos. do mesmo jeito que ao analisar a conduta dos outros eu percebo que as pessoas erram com as melhores intenções mas erram e cometem desastres mas desastres mesmo então sei lá uma menina toda bem intencionada toda cheia de idealismo se apaixona por um bandido e ela vai acha aquele homem o homem mais maravilhoso do mundo e etc e com o maior dos sonhos com os romances mais excitados na cabeça dela ela vai lá casa destrói a própria vida entra numa confusão num enrosco etc 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 e com muito custo ela vai perceber o que ela está fazendo de errado apesar de ter boas intenções eu preciso olhar para mim e pensar eu tenho boas intenções mas pode ser que esteja fazendo tudo errado então do mesmo jeito que eu tenho uma reserva crítica em relação aos outros eu tenho que ter uma reserva crítica em relação a mim ou seja peraí será que eu não estou errando será que eu não estou me precipitando será que eu não preciso me colocar aqui em questão eu preciso manter esse sinal de alerta na minha alma senão eu me idiotizo o evangelho requer de nós uma atitude de vigilância sobre aquilo que nós pensamos isso não tem fim quando São Paulo diz em Romanos capítulo 12 versículo 2 renovai-vos pela metamorfose do vosso pensamento para que descobrais o quão boa perfeita e agradável é a vontade de Deus ele está falando de um esforço que é diário e contínuo eu tenho que me examinar o tempo todo eu tenho que me analisar criticamente o tempo todo eu tenho que me colocar na berlinda o tempo todo eu não posso ter medo de me confrontar porque nas coisas da existência é muito difícil nós conseguirmos efetivamente acertar nós jamais 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 nos pormos numa espécie de plataforma de inquestionabilidade nós temos que o tempo todo nos analisar o evangelho nos obriga a isso não no evangelho não existe ninguém que esteja integralmente a salvo de cometer erros é impressionante isso a garantia que o evangelho me dá é a de que se eu me examinar muito se eu prescrutar meus pensamentos muito se eu for muito crítico se eu ouvir muito aquilo que pessoas boas e bem intencionadas e que me amam tem a me dizer eu vou errar menos mas mesmo assim serão raros os dias em que eu não chegarei a minha noite e repassando o dia eu chegaria à conclusão de que eu cometi muitos erros serão raros esses dias agora quando nós estamos movidos por um espírito de engano qual é a armadilha de satanás primeiro nós ficamos convictos de que nós estamos certos estamos realmente certos aquilo que a gente chama na teologia moral de consciência certa que é diferente da consciência reta a consciência certa é aquela que tem certeza de que está fazendo o que é certo e a consciência reta é a que está fazendo realmente o que é certo ainda que ela não esteja tão certa de que está fazendo mas nós nos consideramos muito certos porque nós julgamos as nossas ações pelas nossas intenções então eu digo eu tenho a melhor intenção do mundo mas peraí eu estou escolhendo os melhores meios para realizar a minha excelente intenção às vezes não é aqui que age digamos assim a nossa análise crítica de uma maneira um pouco mais trabalhosa segundo lugar nós nos isolamos então nós não queremos mais ouvir ninguém é que nem adolescente faz adolescente é assim ele está certo de uma coisa então fala lá com a amiga por exemplo encontra lá uma amiga depravada aí a amiga depravada fala não olha será que você não é isso será que você não é aquilo por que você não experimenta isso por que você não experimenta aquilo aí a pessoa começa a entrar naquela loucura depois que ela entrou que ela experimentou que ela está cheia de dúvidas a outra diz assim olha não fala nada para o seu pai nem para a sua mãe porque eles não vão ser capazes de te entender é o segundo nível do engano é o isolamento é quando você foi posto na teia da aranha e o terceiro nível do engano é quando preso você já não consegue mais sair porque a sua visão já está totalmente tomada e você considera aquela posição como a melhor a adequada a correta e ali você se instala e dali você não consegue sair para não entrarmos nesse tipo de jogo só existe um jeito segundo o evangelho nós precisamos prestar atenção será que eu não tenho uma trave no meu olho será que eu não tenho uma trave no meu olho espera aí será que eu não estou enxergando de uma maneira distorcida eu tenho que analisar todas as coisas e falar com um com o outro porque que na igreja católica existe uma coisa chamada confissão porque que Jesus deixou na igreja uma coisa chamada confissão porque ninguém é bom juiz em causa própria é simples é uma loucura imaginar que nas coisas espirituais ou nas coisas da vida cada crente pode se guiar sozinho é uma loucura Jesus jamais faria uma idiotice dessas por isso ele instituiu um sacramento que é justamente aquele que obriga cada fiel cada um de nós desde o papo até o último batizado a tempo todo confrontar a vida e conversar com um sacerdote espera aí será que eu estou fazendo está certo ou não está certo estou fazendo isso estou fazendo aquilo veja bem veja sim tal para receber conselho e às vezes a gente fala uma coisa e tem ali o sacerdote que pela graça de Deus diz epa o que que você falou o que que é isso espera aí será que é assim será que não é e assim a gente se corrige que é algo que todo fiel é obrigado a fazer com o sacerdote mas que toda pessoa humilde faz com muitas pessoas com seus confidentes com seus amigos com seu diretor espiritual com os seus pais conversa fala para obter alguma luz daquilo que pessoas bem intencionadas e que nos amam tem a nos dizer quando nós fazemos isso nós nos colocamos numa posição de objetividade que nos permite enxergar como num espelho bom que nós temos uma trave gigantesca no olho peraí minha visão está distorcida deixa eu atingir o foco correto mais uma vez só que esse trabalho nunca vai terminar nós vamos fazer isso até o fim da nossa vida o tempo todo com todas as coisas a prudência exige essa capacidade de análise investigação exame permanentes vamos pedir ao senhor que nos conceda a capacidade autocrítica de jamais sermos cegados por nenhuma trave enfiada dentro do nosso próprio olho por nós mesmos mas que nós sejamos realmente sensatos lúcidos a ponto de perceber que a medida sensata e lúcida com a qual nós percebemos os outros é aquela em que nós também devemos nos perceber e portanto que nós precisamos nos sujeitar sempre ao teste da objetividade porque é isso que nos salva de uma subjetividade surtada de uma consciência certa porém errônea de uma subjetividade de uma subjetividade